Bora lá, vou mostrar agora mais um modelo Damásia Ó, anota aí esse nome, viu? Que elas são lançamento, ainda não tem no site, são depois Pra você achar ela lá, quando a gente liberar Você já vai ter o nome, tá? Lace Damásia, cabelo humano Olha que linda essa cor, meninas Ó, a raiz escura Ela é vinho, né? O tom dela Ela é vinho Essa daqui, gente, ela tem um tom vinho, não sei se vocês estão conseguindo ver bem Ela também tem um espaço bem grande de tela Repartição livre pra todos os lados, tá? Tem pente interno, alça de regulagem Pra você ajustar o tamanho da sua cabeça Essa daqui você pode usar colada Ou não, também Olha isso, meninas Dá pra repartir o cabelo pra todos os lados A tela dela é bem grande, ó Qualquer lugar que eu fizer a repartição Ela simula bem Tá vendo os fios saindo do couro cabeludo Tá? Lace Damásia é uma lace de cabelo humano Olha isso É um cabelão também Esse modelo Vou virar assim de costas pra vocês verem melhor Lembrando que o cabelo humano A finalização é livre, tá? Ela é lisa, levemente ondulada Lisa, levemente ondulada Mas depois você pode finalizar Tá? Quando você quiser ela mais lisona Você pode usar a chapinha E quando quiser ela mais ondulada Você pode lavar e deixar ela secar naturalmente Tá? Que aí ela vai dar uma leve ondulada O legal é que você sempre pode estar mudando, né? De acordo com o seu gosto Dependendo do dia Né? Quando você quiser também finalizar com babyliss Você pode, tá? E a Damásia É Damásia, né? Já tá disponível pra vocês comprarem pelo WhatsApp Ou pelo direct do Instagram Só não tá liberada no site ainda, tá bom? E quem comprar a Damásia também, tá? A gente tá liberando a primeira, tá? A primeira pessoa que comprar Esses modelos que eu tô mostrando pra vocês hoje Que são lançamentos, tá? Lembrando que é só mandar mensagem no WhatsApp Vai levar com valor promocional O valor dela é R$3.000 Tá? Lembrando que é cabelo humano E... O valor dela é R$3.000